A arte, ela pode capturar o olhar, provocar sensações, transformar lugares e pessoas. Mas quando se trata de arte contemporânea, nem sempre o público chega a estabelecer uma relação com o que vê. Para alguns, a arte contemporânea é indecifrável. Outros, nem mesmo a entendem como arte. Por quê? O programa de hoje trata dos desafios dos museus de arte contemporânea. Diante do sucesso de galerias e exposições temporárias, qual é o papel do museu? O programa visita a exposição que reúne o trabalho de um artista contemporâneo brasileiro importante, Nelson Lerner. Mostra como os museus de arte se tornaram referências arquitetônicas mundiais. E leva Rita Maria da Silva, mais uma convidada do programa, que visita o Museu de Arte pela primeira vez, ao Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. Talvez a gente não tenha essa educação para conhecer, para se aproximar de arte. A arte, para a gente, quando a gente está nessa coisa da formação, é uma coisa de você, de repente, criar. Você vai aprender a fazer alguma coisa, talvez se tornar uma artista, mas nunca a conhecer a obra dos outros, entender, saber como é que é. E ter esse conceito de arte para você. Talvez isso, e por conta de, talvez, passar na sua cabeça que a arte é uma coisa muito elitista. Que é só as pessoas mais cultas, que vão se aproximar da arte, que vão entender aquelas coisas abstratas, por exemplo. Rita Cursa, o terceiro ano de jornalismo. Nem os conselhos dos professores, nem a curiosidade, foram capazes de levá-la antes a um museu de arte. Hoje, aceitou o nosso convite. Vai conosco ao MAC, no Ibirapuera, em São Paulo. Quem apresenta o museu a Rita Maria é Evandro Nicolau, diretor da Divisão de Educação e Arte do MAC. Ele espera, é claro, que a estreante volte muitas vezes ao museu. Olá, bem-vindo ao Museu de Arte Contemporânea. Obrigada. Vamos indo? Rita, essa exposição um dia terá que ter terminado. 1969 a 74. E ela conta a história da ditadura. Uma parte da história da ditadura. Dos trabalhos que eram realizados nesse período. Exatamente. Que é o primeiro período do MAC, do MAC USP, com os artistas que estavam produzindo a arte da década de 60, principalmente artistas brasileiros. E é um momento em que a arte, ela já não é só pintura, ela já envolve outros tipos de linguagens. Como você vai poder ver na exposição. Que é o que esse painel aqui atrás está retratando, então. É, exatamente. Em alguns momentos o museu chegou a ser loteado, né? Pedaços do museu foram distribuídos para os artistas que eles iam ocupando esses espaços do modo como eles julgassem necessário. Tem que pensar que na década de 60 o mundo estava em ebulição. Muitas coisas estavam se transformando. Mas o mais importante para a nossa conversa é falar sobre a arte contemporânea, né? E entender como é que a arte contemporânea se manifesta. E se a gente pensar que a gente está num museu de arte contemporânea, que teria que estar voltado para um tipo de estética atual, né? A arte da década de 60, ela dá um panorama muito bom para a gente entender o que é a arte hoje. E por que essa arte ainda é tão distante da gente? Ou parece ser distante? Espera lá. Vamos pensar um pouquinho. Enquanto Evandro busca respostas, nosso programa capta o ponto de vista de outros especialistas. Por que é difícil estabelecer relações com a arte contemporânea? Ela é distante da realidade das pessoas? Nossos entrevistados são Tadeu Chiarelli, diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP, e os professores da Universidade de São Paulo, Agnaldo Farias e Celso Favaretto. De modo geral, as pessoas tratam a arte ainda sob o ponto de vista das categorias da tradição. Isto é, uma categoria que é apropriada, digamos, para uma pintura, uma escultura do século XV ao século XIX, digamos, né? Obras únicas, como você disse, autênticas, irreprodutíveis. E as categorias de beleza, de harmonia, de bom acabamento, acaba sendo aquilo que as pessoas procuram. O que nós entendemos como arte nada tem a ver com o que se entendia há 50, há 100, há 500 anos atrás. É verdade isso? Existe esse descompasso muito grande. Nós somos praticamente analfabetos, o grosso geral das pessoas. Não tem nenhum tipo de contato no campo da arte, o que é muito ruim, porque a arte traz notícias de quem somos, da complexidade do que somos. E nós vamos frequentando a arte buscando quase que nostalgicamente um ser que não existe mais. Isso tem a ver com a escola. Isso tem a ver com o que o país tem feito em termos de disseminação cultural, em termos de conhecimentos e convivência, né? E que tipo de esforço foram feitos em um século para que as pessoas tivessem contato com uma diversidade artística. Nós não podemos aderir de maneira tão acrítica a essa verborragia que vem da sociedade de massa, quer dizer, sabe, que tenta facilitar a compreensão da questão artística, seja ela das artes visuais, seja da música. Não é para facilitar, é para dar condição para que todos tenham acesso a essas informações. Porque se você facilita, você diminui. Quer dizer, não é o caso de você abaixar o padrão da arte, é você levantar o padrão das pessoas. E você levanta o padrão das pessoas, sabe como? Trazendo as pessoas para o museu, mas não é para uma visita a cada dez anos. É você vem, você visita, você volta e você vai ver o mesmo trabalho, você vai discutir de novo. É isso um trabalho de educação. As nossas escolas são escolas de informação. Nós precisamos de formação. A arte não pode ocupar um papel marginal. Ela tem que estar no centro do debate. Nós não teríamos inglês se não fosse Schultz e Shakespeare. Não teríamos português se não fosse Camões e Machado de Assis. O que nós estamos fazendo, portanto? Deixando a arte dessa maneira tão ligeira, leviana, colocada ao lado como se fosse um mero verniz. É muito mais que isso. É um alimento essencial. Museu de Arte Contemporânea, no Iberapuera. Evandro, o diretor da Divisão de Educação, conversa com a estreante Rita Maria. O mundo industrial. O mundo industrial, ele pressupõe que as coisas se multiplicam. Um eletrodoméstico, ele é feito em série. Isso é uma coisa que vai aparecer no campo da arte. Por exemplo, do Fernando Leão, Rapunzel. Rapunzel. E agora? Joga suas traças. Ele relaciona uma forma, né? Tem uma ideia, no século XX, que é o dos objetos já prontos, né? Os headmaids, que tem um artista que influenciou grande parte dos artistas pelo mundo, que foi o Marcel Duchamp. Pintor, escultor e poeta francês, Marcel Duchamp, teve sua pintura influenciada por vários movimentos artísticos. Um deles, o cubismo, que tratava as formas da natureza por meio de figuras geométricas. Duchamp ganhou notoriedade mundial como escultor. Entre 1913 e 1915, ele elaborou os Red Made, elevando objetos prontos, acessíveis no cotidiano, à categoria de arte. Foi, portanto, um dos precursores da arte conceitual. Movimento que, nos anos 60, conquistou o espaço com a ideia de que o conceito por trás de uma obra é mais importante do que o próprio objeto artístico. Duchamp produziu obras que chacoalharam o mundo, como a geoconda de bigodes e a fonte, que nada mais é do que uma peça de louça sanitária. Ele fala, não vou mais fazer pintura. Eu vou pegar aquilo que o mundo me dá e, daqueles objetos prontos do mundo, eu vou tentar criar relações entre eles que possibilitem outras formas de ler esse objeto. que é um tubo de PVC, de aspirador de pó, talvez. E, formalmente, ele liga a uma estrutura, que pode lembrar uma torre, etc., e associa isso com a figura de uma Rapunzel. Que joga suas trancas. É, e aí ele não pratica mais a pintura, ele não pratica mais o desenho, falando no sentido de colocar o desenho no papel. Uma tela. Mas há um desenho aqui. Na verdade, é pela forma do desenho que você associa isso. Apesar desse trabalho ter um jogo muito mais abstrato, ele tem uma relação formal, ele cria uma forma que revela que houve uma intenção. Essa pode ser uma forma de definir a arte. Quando você percebe que houve uma intenção naquele modo de juntar as coisas ou de colocar as coisas no lugar. Para visitar um museu de arte contemporânea ou uma exposição de arte contemporânea, é preciso se colocar numa condição de disponibilidade. De desprendimento. E de desprendimento. Sem preconceito, sem estabelecer algo. E não procurando respostas. Na verdade, tendo a ideia de que a arte te possibilita a formulação de perguntas. Então, às vezes, você sai daqui com mais perguntas e mais questionamentos do que propriamente com soluções, por exemplo. Por exemplo. Mas essas perguntas também te dão ideias, né? Rita e Evandro ficam no MAC e o programa segue até a Galeria de Arte do SESI, na Avenida Paulista. Aqui estão as 40 obras da Mostra de Nelson Lerner. Nelson faz arte há 50 anos. Experimentou muitas vertentes da arte contemporânea. Agnaldo Farias, você já conhece. O curador de arte e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP escolheu as obras que estão aqui e criou os caminhos da exposição, junto com Nelson Lerner. O trabalho dele é relevante porque rompeu com diversos cânones, com diversos paradigmas. Ele quebrou as estruturas. E isso numa década, que foi a década de 60, onde a norma era justamente quebrar as estruturas. Mas ele foi o que mais obteve êxito nesse propósito. E não é por nada, não é só pelo prazer de quebrar, mas colocar alguma coisa no lugar. E o que ele coloca no lugar é o humor e a crítica. Há uma fundamentação política muito forte e entendendo que a maneira como a gente percebe, a maneira como a gente olha, como a gente vê, a maneira como nós falamos, tudo isso tem um potencial político fundamental. Então, o dado é que nós, de um modo ou de outro, estamos sempre amortecidos, sempre como que anestesiados. Então, o papel da arte é romper com essas estruturas, romper com essa carapaça, com esse processo de anestesiamento, colocando-nos de volta, diante de algo que nós não compreendemos, não entendemos e que, a rigor, somos nós mesmos. O Nelson, ele é fundamental na apropriação, na relação com o cotidiano, com a vida, no desmascaramento do nosso papel dentro da sociedade, no desmascaramento, por exemplo, dos pequenos fetiches, dos brinquedos, das imagens de santos, enfim, as imagens que são cultuadas e ele vai desvendando, mostrando o que há de ideológico nisso, vai mostrando como é que o mundo apresenta a face rosa, mas vindo de um outro lado, de um outro lugar, que é o lugar da política, onde interesses estão colocados e a arte não está fora desse mundo. Ele sempre jogou com isso. Nós, agora, nesse momento, estamos diante de um trabalho que é o... Você faz parte, que é uma fechadura e uma das fechaduras não tem chave, é só a fechadura e tem um espelho dentro. Porque o trabalho do artista é muito um buraco de fechadura. Quer dizer, nós frequentamos literatura, frequentamos cinema, frequentamos a arte, de um modo geral, como escape. Porque a vida é uma chatice, porque é muito monótona, porque é uma porrinhação sucessiva e a gente tem que se refugiar na literatura porque tem gente muito legal dentro do campo da arte. Mas o que a gente vai buscar lá se não o nosso próprio deleite? E é isso que ele mostra colocando um espelho. Quer dizer, esse voerismo, essa compulsão em espreitar um mundo do qual você não faz parte, é mentira, você faz parte disso. Você está diretamente enredado nesse jogo. As obras são produzidas para você. Elas precisam de um espectador. Uma obra que, portanto, altera ou coloca em xeque, chama atenção para isso, ela reinventa a própria noção de espectador. Ela tem este poder. A arte contemporânea rompe paradigmas. Quem é mais autor? Quem faz? Ou quem experimenta a obra? O que é mais importante? O pensamento? Ou o resultado do pensamento? A arte pode tudo? Precisa ser preservada? Assim como a arte, os museus também vêm se transformando. Inseridos na economia global, se tornaram importantes fontes de renda para os países onde se localiza. O museu acaba fazendo parte daquilo que hoje se chama economia criativa a partir do momento em que o turismo ganha um impulso enorme. Isto vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente a partir dos anos 60, com a multiplicação das viagens de avião, a locomoção, o transporte fácil. me parece que aí é o momento em que o museu começa a ter um lugar nesta economia criativa, que tem que ser vista de maneira ampla. No caso, mesmo no caso de São Paulo em menor escala, mas no caso de Nova Iorque, uma pessoa se desloca de algum estado americano para Nova Iorque para visitar uma exposição. Isso significa pelo menos duas noites em hotel, quatro ou cinco refeições, um livro que ela compra na biblioteca, um filme que ela vai, um teatro que ela vai. Tudo isso faz parte de um complexo que tem, às vezes, o museu no centro. Teixeira Coelho é professor de Política Cultural da USP. Também é o curador do Museu de Arte de São Paulo. Uma de suas principais preocupações é atrair o público para seu museu e fazer com que se tornem visitantes regulares. O público se fideliza ao museu quando ele percebe que o museu é capaz de oferecer a ele um leque de alternativas interessantes. Então, por exemplo, a coleção é importante, mas nenhum museu, sobretudo um museu como o nosso, no Brasil, na América do Sul, cujas coleções ainda são limitadas. Você não pode comparar a coleção do MASP com a coleção do Louvre, ou do MoMA, ou da Metropolitana de Nova Iorque. A distância é enorme, é muito grande, efetivamente, quantitativamente, não só quantitativamente. Então, o museu precisa oferecer alternativas, precisa trazer exposições temporárias, muitas, e é aí que entra o problema. Quanto mais exposições você propõe a trazer, maior é a sua conta, maior é o seu déficit. É um problema, mas é aí que você mostra às pessoas que o museu pode se tornar necessário como mediação entre você e o mundo. Além de movimentar a economia, muitos museus têm papel essencial na definição da identidade das cidades. O magnetismo exercido por arquiteturas poderosas e inovadoras, aliado à capacidade dos museus de atrair pessoas, pode modificar o destino de uma região. Eduardo Coloneli é arquiteto. Já participou de reformas e restaurações em várias instituições culturais, entre elas, a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Em algum momento se percebeu que o programa museu, o centro cultural, tem a força da transformação do seu entorno. E essa força está, certamente, no grande público que atrai. E está também numa forma diferente do museu e os centros culturais se apresentarem. Tem que ter um equilíbrio. Eu acho que o edifício não tem que se sobrepor ao que está lá dentro. Quer dizer, o museu é para... O espetáculo deviam ser as obras, os eventos, as instalações, enfim. Aquilo que o espaço abriga. Ele não devia brigar com isso. Eu, por exemplo, acho que aqui a Pinacoteca, o edifício está sempre presente, mas eu acho que ele não briga com a vida que ocorre aqui dentro. Ele abriga a vida. No Museu de Arte Contemporânea, Rita já está à vontade. Nem parece que está visitando um museu pela primeira vez. Eu estou descobrindo que, na verdade, a arte tem várias facetas e várias formas. Várias formas. E todas as formas envolvem técnicas e materiais. Então, por exemplo... Cada artista se vale daquilo que... Na proposta do momento, por exemplo. Exatamente. Nesse momento da década de 60, começa a aparecer um tipo de arte, que é a video-arte. É claro que aqui leva um tempo para a gente visualizar isso, mas são artistas que passam a fazer trabalhos que são ao contrário da televisão. Se a televisão tem os cortes, tem os momentos de criar uma narrativa, etc., aqui não, é o tempo real. Então, o tempo real de subir uma escada. Até o balanço da escada, inclusive, a gente pode acompanhar, e muita ideia de efeito em defeito. Quando a gente fala em arte, existe um outro conceito que a gente precisa pensar. Que a imagem que eu vejo não é o objeto real. É uma representação. E a reprodução é o fato disso se multiplicar. Então, você não está vendo a Marilyn Monroe. Você está vendo uma imagem que, na verdade, que remete a Marilyn Monroe. Que nem é a própria fotografia da Marilyn Monroe. Porque ele alterou o quê? O que ele alterou aí? Ué, a cor da pele. As cores. As cores são cores que não existem na realidade. Então, ele está representando uma figura da cultura de massas. E quando ele risca, e coloca a definição da técnica do pincel, o que ele faz com essa imagem? O risco? O risco. Alguém fez. Ah, sim. Ele coloca a dimensão humana de novo. Quer dizer, ele reumaniza essa figura. Entendi. É, não era para entender, mas eu entendi. Mas eu entendi. 200 anos depois de ter se aberto ao mundo, o Museu de Arte vive em passes que pedem novos caminhos. Quando vem um aluno, um estudante aqui da universidade, e fala assim, hoje eu estive no Louvre. Falei, como assim? Ah, não, porque eu entrei no Google. Falei, meu amigo, não é a mesma coisa. Aquilo lá é totalmente simulado. Se você está trabalhando, esse é um problema. Se você está interessado em obras que têm uma materialidade, têm uma dimensão física, o seu contato tem que ser direto. Ele não pode ser mediado por nada. Isso é a graça. Esse é o interesse. Ponto. Por outro lado, existe uma produção artística que vem sendo constituída dentro do próprio espaço da internet, dentro do próprio espaço da virtualidade. Olha, se há uma obra, uma produção artística que se dá no âmbito da virtualidade, que ela circula pelo ciberespaço e tal, por que eu tenho que ter no museu? Qual é a razão de eu ter no museu? O máximo que eu posso ter no museu é um computador, é um aparelho que ajude o sujeito a acessar essa obra. Agora, essa obra, ela não tem que ser pensada da mesma maneira que é pensada uma pintura. Dá para entender? Nós estamos numa cultura confessional. até a privacidade deixou de existir. Ninguém acha bacana a privacidade. As pessoas confessam pelo Twitter ou pelo blog as coisas mais íntimas da sua vida. Então, eu acho que toda uma outra cultura está se anunciando e os museus vão ter que se adequar para isso. Talvez existam museus que guardem cultura material e outros só para cultura imaterial. Porque é disso que se trata, é de cultura imaterial. Os museus como nós entendemos hoje, eles têm um início histórico. E, parafraseando o Wargang, se eles tiveram um início histórico, eles podem ter um fim histórico. O que eu acho que a gente precisa é criar um espaço de discussão nesse nível e não você ficar perpetuando, talvez, uma instituição que talvez já não esteja mais dando conta das demandas da contemporaneidade. É da superação desses impasses e desafios que surgirá o lugar que os museus vão ocupar no futuro. depois de ter passado lá, passado ali e visto várias coisas, você consegue entender exatamente aquilo que você me disse lá no começo, de que você vem não para entender as obras, mas para refletir sobre elas. Por exemplo, você olhando aqui, aí você fica pensando, faz uma ligação com aquela, pensa, e de repente você fala, poxa, parece que de repente esse artista fez isso agora. E não foi, foi lá. Foi em 71, por exemplo. E aí a gente volta na questão do lugar em que a gente está. Que lugar é esse que a gente está? É o Museu de Arte Contemporânea. É um museu. E se ele é um museu, qual é a função de um museu na sociedade? Qual é a função de um museu na sociedade? Qual é a função de um museu na sociedade? Se não tivesse um museu que guardou, que guardasse, preservou, cuidou... As pessoas não teriam acesso a esse trabalho e não conheceriam o que de repente aconteceu lá atrás. E tampouco faria essa conexão do presente com o passado para de repente ver o que vai acontecer. Pronto, você acaba de desvendar o museu. o que vai acontecer com o passado. O que vai acontecer Legenda Adriana Zanotto